Astro, se prepara, porque a gente tem que descobrir quem é o Murder! Ah, eu tô preparado, mas tô junto de outras duas pessoas. O meu nome é Charlie, e eu tenho uma boquinha bem fofa. Ah, eu sou o Dion. Astro! Não! Me mataram. Astro, eu acho que eu descobri quem é o Murder! Ah, então por favor, ganha isso. Ah, é óbvio quem é. Galera, hoje eu e o Astro estamos jogando Murder no Roblox, e é basicamente um mapa em que a gente tem que descobrir quem é o Murder. É praticamente como Murder Mystery, mas é um pouco diferente. Tem umas funções a mais, é bem divertido. E bora começar! E nesse daqui as pessoas são um pouco menos furtivas. Olha o que o cara tá fazendo. É, o cara tá saindo na mão com todo mundo, olha isso. Jogando espada. Caramba, o cara é muito louco. Mas olha galera, antes de começar eu queria convidar todos vocês a se inscreverem aqui no Gato Galáctico Games, o melhor canal de gameplay e desenho animado do mundo. É isso aí, somos os primeiros do mundo. Pode ter certeza. Eu não sei, Astro, mas a gente é os melhores. Isso com certeza. Ou então a gente se esforça mais. Acho que pelo menos do bairro nós somos os melhores, vai. Mas olha galera, se você conseguiu se inscrever nesse tempo, dá um gritão e comenta aí. Sou Meow! Caramba, cara, será que ninguém descobriu quem é o cara? Olha só, ele acabou de matar o último. Ele ganhou, o Murder venceu! Caramba, eu não quero que ele caia de Murder de novo. O dia que eu cair de Murder eu vou vencer também, Astro. Ah, você não vai cair, o próximo vai ser eu. Já vou até alongar as minhas patinhas de gato. Ai, caramba, eu sou bystander e eu não tenho nem arma, Astro. Eu também não, cadê você? Eu tô aqui, perto do mercadinho. Será que o Murder tá aqui? Ah, eu tô dentro do mercadinho também. Aê, e aí, Emma, beleza? Você é muito bonitinha. Ah, tá pronto pra partir pra outra vida? Ah, mentira que você é Murder. É brincadeira. Ah, seu bobão, eu juro que você com essa fantasia de guaxinim ia ser Murder, hein? Ah, eu acho que a gente tem que... E aí? Ah, ele tá aí dentro do mercado. Caramba! É a Murder! Foge, Astro! Ele já me matou. Astro, a gente tá indo muito, muito péssimo. O que aconteceu com a gente, cara? Ah, parece que eles sempre sabem onde eu e você estamos. Ah, aparentemente sim. Que droga. Não aguento mais. Olha ali! Ah, a Murder, cuidado! Alguém pegar ela! Por que tinha que ser eu primeiro? Que tonto! Esse cara foi pra cima da Murder! E ele se vestiu dela... O quê? Eu não sabia! O Murder pode se vestir, Astro! Ele não apenas é o Murder, mas ele se veste com o corpo! Isso é ótimo! Ah, caramba! Dá pra passar despercebido. É, exatamente. Na próxima a gente vai mandar muito. É, eu acho. Eu vou comprar um baú. Vamos ver se eu vou conseguir a pistola boa! Não, peguei uma ruim. Começou, Astro! Eu sou... Ah, um bystander. É, eu sou um bystander, mas eu tenho uma arma. Ah, eu quero também. Quem você é? Eu sou a Sofia, eu sou a Azulzinha. E eu sou a Poppy. Tô aqui atrás de você. Se prepara... Não, sai! Tô brincando, Astro, calma. Eu vou descobrir quem é, e daí você atira, tá legal? Eu vou andar um pouco pelo mapa. Talvez assim alguma coisa aconteça. Achei! É o cara roxo, é o George! Ah, pode deixar que eu acabo com ele. Ah, ele tá atrás de mim! Onde é que você tá? Aqui atrás, Astro! Não! Ele tá de roxo e tem um fone. Pega ele, Astro, vai! Olha ele aqui. Ai, tô errando tudo. Ah, não! Não, seus burros! Pega ele! Como assim? O murder vai ganhar? Ah, isso tudo é culpa minha. Eu não calibrei a minha mira de gato. Caramba, o cara vai simplesmente vencer da gente. Ele não vai vencer. Falta o Alpha. Vai, Alpha! Você consegue! É o Alpha, Astro. Vai, Alpha! Vai, Alpha! Alpha! Nomes com A são fracos. Ei! O meu nome começa com A. E eu não sou fraco. Eu tava falando especificamente você, na verdade. Ah, o seu nome começa com R. R de ruim. Ei! Como assim, Astro? Para! Caramba, cara! Ele venceu! Eu vou ganhar o próximo! Não, eu vou ganhar porque eu vou ser o murder. É, se eu for o murder eu vou vencer também. Se prepara, tá? A minha chance de murder tá bastante alta. Ei! Astro, Double Trouble. Eu acho que tem dois murders. Ah, você é o quê? Eu sou o murder, Astro. E você? Qual que é o seu nome? O meu nome é Murder, Astro. Eu tô falando sério. Eu também sou. Não acredito. Sério? Quem é você, então? Eu sou o Dylan. Eu sou o Rick. Vamos acabar com eles, Astro. Ai, tô com medo. Ah! Ei! O cara tá me atirando. Já peguei um cara. Onde você tá, Astro? Eu tô tentando me esconder. Toma! Atirei? É isso aí. Astro, eu falei. Nós somos os melhores murders de todos. Ai, tem um cara aqui. É, peguei o William. Boa! Ele tava com a pistola. Toma! Double Trouble, Astro! É, agora faltam quantos? Não sei, mas tem um aqui. Toma! Aê! Ganhou! Vencemos! Eu matei muitos. É, eu também. Vai, eu matei alguns. Vamos embora, cara. A gente ganhou no Double Trouble. A gente arrebenta. Somos a melhor dupla. Agora eu sou o Bystander, Astro. Que pena. E eu não tenho pistola. E você? Eu também. Mas eu tenho pistola. Vou ficar perto de você. O meu nome é Tyrone. Eu sou o Roxinho. E eu sou o Ivan. Eu acho que eu já descobri que é um Murder. Ah, eu tô te vendo. Oi? A gente precisa ir pra um lugar que tenha visão. É, eu também acho. Em cima da Vã é ótimo, Astro. Os lugares mais altos aqui do jogo. Eu acho que é melhor a gente subir aqui, ó. Astro! É o Maguinho, é o Shad. É o Maguinho? É, ele tá ali, ó. Boa, Astro! Atira nele! Ai, não, não, não. Ele tacou a foca em mim. Eu acho que eu atirei errado, na verdade. Pega a arma, vai! Ai, seus tontos. O cara pegou a arma e não tá usando. O Jack pegou a arma. Vai, Jack. Não, seu burro! Não é ele, seu idiota! Ele vai tentar matar ele. Vai, já era. Toma! Boa! É cirúrgico o negócio aqui, Astro. Tá ligado? Ah, é? Mandou muito. Parecia alguém do Faroeste, sabe? É, eu sou eu. O Clint Eastwood Galáctico, cara. Pode ter certeza. Eu vou acabar com todo mundo. Uh! É! Astro, eu agora sou talvez um Murder, Astro. Eu sou um Murder, Astro. Eu vou ganhar sozinho dessa vez, tá? Ah, você é um Murder? É sério? É, isso aí. Eu tô bem escondido. Toma! Matei de longe. Eu estou super escondido. Você nunca vai me achar. Droga, o velhinho tá querendo me pegar. Ah, ele é tipo Van Helsing. Eu sou o Drácula. Me pega aqui, Bobó. Toma! Agora eu ganho, cara. Agora nada me impede. Eu peguei o meu maior nêmesis. Astro! Não! Ah, não. Eu tava escondidinho. Caramba! Droga, não! Eu tomei um tiraço. É! Ah, mas pelo menos eu acabei com você. Era só o que me importava. Eu sempre sou o seu foco. Não, mas... Sim! Droga, cara. Eu preciso de uma Secret Weapon. Astro, você é um Bystander de novo. Eu sou. Pode me falar quem você é. Fica tranquilo. É, sei bem, né? Oh, Murder. Eu tô falando sério. Aham, você é o Jacob, né? É o Jacob, é o Murder, então. Cuidado. Como você sabe? Ele é todo roxo. Eu preciso de uma pistola, cara. Oh! Caramba! Ah, é ela! Não! Boa! Todo mundo é um Bystander. E eu acho que tem apenas um. Ah, não! É FPS! Ah! Caramba, que medo! Toma! Não! Do nada virou um CS! Que isso? Ah, o problema é que tem uma bala só. O reload é muito alto. Ah, eu dei um tiro na... Ah! Eu tomei. Ah, me atiraram pelas costas. Eu dei um tiro no bumbum do cara. Ei, eu acertei nela! Na verdade, você tomou, bobão. Eu tenho o gatilho mais rápido do faroeste. Do faroeste? Você tá falando do faroeste galáctico? Ah, droga, maldito Astro. Você é um viciado em CS. É isso sim. Ah, Chris morre. Toma! Toma! Isso sim foi... Ah! Isso foi um tiro de jogador de CS. Conta, Astro. Conta como você é viciado em CS pra todo mundo. Ah, eu sou mesmo. Sempre tem campeonatos intergalácticos. E eu venço todos. Vamos, vamos, vamos. Tem um minuto ainda pra eu ser o campeão. Esse é você! Esse é você! Não! Toma essa! Caramba, eu odeio tomar. Vem, Astro, vem! Não! Tá bom, Astro. Vamos lá. Mais uma. Ah, eu sou um bystander. Ah, eu não aguento mais ser bystander sem arma. Eu tenho uma arminha pra me ajudar. Eu quero um cano. Eu tenho que sempre jogar se movimentando muito, pra não tomar uma facada do nada. É, você sabe muito bem, né, seu viciado. Ah, ganhamos! Eu não atirei em ninguém. Eu sabia que era você. Quero ver você me encontrar. Eu sou o Ronald. Droga, não era pra eu ter falado. Eu sou a Cristine. Eu sou roxinha, tá? Mas por que você tá falando? Ah, pra falar pra você, né? Já que você, de repente, falou, né, que quem você era, talvez não seja. É você aqui, né, November? Ah, sai de perto. Ah, Jocelyn é o nome! Toma essa! Toma essa! Não acredito! É você mesmo! Eu, por um momento, eu achei que você tava fazendo piada. Ah, eu sei que tem alguém aqui embaixo. Eu me joguei do prédio! Ah, que tonto! Você é muito tonto, gatinho. Droga, droga, droga. Tá, agora vamos falando sério. Essa é a última. Não interessa o que a gente for, a gente vai vencer. Tá legal? Ah, tá legal. Ah, eu não ganho arma nunca! Eu odeio isso! Mas essa fase é muito boa, é difícil de morrer nela. Astro, quem é você? Eu sou o Charlie. Eu sou o Mark, exatamente. E eu tenho uma arma agora. Eu vou sair por aí pra servir de isca. Tá bom, me fala qualquer coisa, tá? Não tem nada. Eu escutei um grito. É? Aí perto? É aquele cara azul? É o Baker. Não é! Eu matei ele e ele não era! Pega aqui minha arma, rápido! Ah, droga, quem foi? Eu vou descobrir, Astro. É Mama! É Mama o nome! Tá aqui, ó, é a roxinha Mama! Toma essa! Caramba, Astro! Astro, você solou! Bala de águia! Astro, eu adorei jogar Murder com você, cara! E olha, galera, quem curtiu já sabe, se inscreve aí embaixo no canal e não se esquece! Comenta aí! Hashtag sou o Miau! É isso aí! Astro, muito obrigado e até a próxima! Eu que agradeço pela jogatina! Até a próxima! Valeu!